Eu não esperava que fosse assim A nossa amizade que sempre foi tão normal Eu não esperava que fosse assim Tão especial você na minha vida A flor mais mela que já vi Mas que machucará o tocar Não consigo resistir, te quero aqui Não irei fugir dessa dor O tabu é vermelho como amor O meu coração sabe que bate por você Muito, muito, mas por quê? Perfeito, não importa a dor da culpa Condenadas apenas pelo amor Proibido apenas por existir Meu peito, dois cantos Mais vale o fardo de carregar A cor do amor Nunca imaginei que pudesse acontecer Essa paixão é algo que me agrada Nunca imaginei que pudesse acontecer Nos meus sonhos, você é o meu destino Acerta lá do desejo Teus lábios ao se aproximar Venha até mim, fica até o fim Quero te abraçar O meu tabu Não consigo esconder esse doce amor Mesmo que o mundo tente nos proíbe Tudo bem por mim, sim, pra sempre Nós duas somos, só Minha alma se acalou com o seu calor Mesmo que me julgue por estar com você Ignore, me abrace, me bebe Juntas, nós somos A flor do tabu Quero sonhar Mas se eu te perder Nada me importa mais Eu te amo O tabu é vermelho O cor do amor O meu coração sabe que bate por você Sinto muito Mas porque Perdoe-me Não importa a dor da culpa Condenadas apenas pelo amor Proibido apenas por existir Meu peito Não é tanto mais vale o fardo de carregar Não consigo esconder esse doce amor Mesmo que o mundo tente nos proíbe Tudo bem por mim, sim, pra sempre Nós duas somos Minha alma se acalma com o seu calor Mesmo que me julguem por estar com você Ignore, me abraça, me bebe Juntas, nós somos A flor do tabu Juntas, nós somos A CIDADE NO BRASIL